Show de bola! Vamos cantar do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar assim Yuri, você tem que cantar mais alto Nessa, você tá cantando alto demais Desculpinha! E Golias, você não pode ficar se abuzinando Tem que cantar também Cadê o Matt? Ele já devia ter chegado A gente vai mesmo cantar na frente da turma inteira? Claro! É o grande show da escola Agora vamos de novo Prontos? Preparar? Vai! Vamos cantar do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar assim Ei, Yuri! Vamos bater uma bola! Vocês não podem! A gente tem que ensaiar a canção que vai apresentar pra turma Eu não! Eu quero treinar os passes novos Os mega super passes novos! Os mega super passes novos! Viu, Matt? Você tá estragando a vida de todo mundo Tô nada! Eu não tenho o que cantar se eu não tô afim A gente podia jogar bola agora e ensaiar na hora do almoço Canta aí comigo! Gostei dessa ideia! Não! A gente nem ensaiou direito e tem que melhorar muito Porque os nossos pais estão vindo aí pra ver a gente Bom, eu não vou cantar e você não pode mandar em mim Pra onde ela foi? Eu sei lá! Pra algum lugar! Não dá pra jogar bola sem bola Então agora você pode cantar Até parece! Vou pegar minha bola! Eu vou junto com você! Eu te ajudo a procurar! Eu também! Vamos, Lili! Vamos procurar a bola do Matt! De jeito nenhum! Mas... Mas e o nosso show? A gente tem que ensaiar! Pessoal! Alô! Nessa, espera por mim! Olha lá lá! Mamba caramba! Olha só esse lugar! Uau! Olha! Que máximo! É um campo enorme! E olha só esse gol! Vamos jogar bola! Vamos! Espera aí! A gente não ia cantar? Olha só! Vamos dividir os times! Yuri, Golias e Nessa vão pra um lado! Vamos, time! Isso aí, time! Vamos, vamos, vamos! Ele é o time! E eu e o Bongo pro outro! Ah! Lili! Você pode jogar no meu time! Nem pensar! Não senta aí, não! Não dá pra jogar com você na frente do gol! Tô nem aí! Só sai daqui quando vocês cantarem! Matt, se a gente vai jogar ou não! É claro que sim! E aí? A bola tá preparadíssima! Paradíssima! Ai! Ai! Hã? Vai, Matt! Começa logo esse jogo! Lili! 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 Pum, pum! Tem alguma coisa errada! A bola nem se mexe! É! Eu sei! É uma bola especial! Bongo! Essa bola não tem nada de especial! Lá, 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 lá! Ela parece bem especial pra mim! Lá, 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 lá! Olha! Uau! Viram isso? É! Vi, eu vi! É uma bola cantora! Bola, lá, 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 lá! Ei! Isso é demais! Quem sabe essa bola não canta pra nossa turma no lugar do Matt? Mas isso não é justo! A gente quer jogar futebol! E essa bola tá estragando a vida de todo mundo! E bolas não cantam! Ah! Essa canta! Bola eu sou e sei cantar Se você duvidar, dê um chute em mim Bola eu sou, se quer jogar Comece a cantar, que eu fico afim Bola eu sou e sei cantar Se você duvidar, dê um chute em mim Bola eu sou, se quer jogar Comece a cantar, que eu fico afim Sei rolar e rebolar Você bate um balão e eu dou um show Se cantar, vou adorar Cantando, vamos juntos marcar um gol Mamacaramba! A bola quer que a gente jogue futebolero! Gostei dessa ideia! O que é futebolero? É fácil, eu sei tudo sobre isso A bola canta e quando você jogar com a bola Você tem que cantar, senão a bola para Ah, entendi, futebolero! Ah, vamos tentar! Vai, deixa, deixa! É, parece legal! Parece nada! Você não pode me fazer jogar Você não pode me fazer cantar! Vamos cantar, do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar assim Vamos cantar, do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar assim Ela não está cantando Ela não está cantando Ela não está cantando Você não está cantando Vamos cantar, do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar assim Vamos cantar, do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar assim Você não pode me fazer cantar Não, ninguém pode, só você, Mads Você pode fazer o que quiser Pode até mudar de ideia e cantar Se você quiser Chuta aí, Mads A gente não pode jogar sem você Vai, Mads, eu também mudei de ideia Não tem graça jogar num time que não tem você Solte o coração Eu sou Batendo com a mão Vamos cantar assim Vamos cantar, do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar assim Vamos cantar, do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar, do início ao fim Vamos cantar, do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar, do início ao fim Vamos cantar, do início ao fim Vamos cantar, do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar, do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar, do início ao fim Vamos cantar, do início ao fim Vamos cantar, do início ao fim Eu canto pra vocês, vocês pra mim Solte o coração, batendo com a mão Vamos cantar, do início ao fim Legal, a gente tá prontinho pro show Acho que a gente tá cantando muito, não tá? Com certeza, eu amei É, jogar futebolero foi uma grande ideia É claro que foi uma grande ideia Foi minha Obrigada, Bongo E obrigada, Matt O show fica muito melhor quando vocês cantam junto Pois é, eu não sei o que lhe deu Se eu soubesse que ensaiar ia ser esse show de bola Eu com certeza ia estar dentro desde o comecinho É, isso não vale Show de bola Eu com certeza, eu não sei o que lhe deu Eu com certeza, eu não sei o que lhe deu Eu com certeza, eu não sei o que lhe deu Eu com certeza, eu não sei o que lhe deu Eu com certeza, eu não sei o que lhe deu Eu com certeza, eu não sei o que lhe deu Eu com certeza, eu não sei o que lhe deu Eu com certeza, eu sei o que lhe deu Eu com certeza, eu sei o que lhe deu